Vocês são super, ultra, mega, plus, rápidas. Eu gravei esse GTV, gente, só que o pessoal da obra aqui da rua voltou hoje com tudo. E aí eu não sei se eu vou conseguir tirar o ruído no Movave. Se eu conseguir no editor de vídeo, eu subo pra vocês, senão vai em off e eu vou fazer o mesmo esquema. Primeiro eu subo assim e depois eu explico, tá? Eu usei, acreditem se quiser, o mesmo verde, aquele verde bandeira, estourado, chapadaço, da Make Up For Ever, mas eu dei truquitos em cima dele, tá? E aqui no canto eu usei uma outra cor que não é preto, não é marrom. Não foi magia, não foi tecnologia, foi criatividade. Meu, que péssimo! Showzinho! Eu vou ter que improvisar aqui rapidamente, tá? Porque os amigos da obra voltaram a rasgar a rua, então não vai ficar uma coisa muito confortável pra vocês, mas o que está acontecendo aqui é o seguinte. Você pode estar assistindo esse vídeo em qualquer época do ano, mas eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de abril, a gente está na quarentena ainda, e eu estou participando de um desafio. E o desafio dessa semana é a gente usar roupas de ocasião, essas roupas de festa, roupas de sair, para ficar em casa, trabalhando de casa, ou enfim, botar essa roupa pra rodar, ao invés dela ficar socada no armário, né? E sendo assim, eu escolhi esta roupa aqui hoje, que eu vou mostrar pra vocês o look já já, tem uma coisa douradinha aqui, mas foi uma roupa que eu comprei, cara, há muito tempo, acho que em 2006, 2007, sei lá, foi pra produção de uma marca no Brasil, e aí a gente estava coordenando o evento, enfim, eu fui assim, toda plena, lembrei dessa roupa e coloquei. A calça não está fechando muito bem, não, mas consegui dar um truque pra fazer a foto, só pra vocês entenderem o que que é, porque nós estamos em processo de voltar pra gente mesmo, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é essa make que eu fiz aqui com verde. Lembra daquele verde, blocadão, da Make Up For Ever, que eu usei semana passada, pra fazer aquele, aquela sombra super cheguei? Ela foi a base desse olho, e aqui no canto externo, eu não usei preto, eu usei esse tom aqui, que é um, chega a ser um verde, meio beige, com fundo acinzentado, da paletinha da Catarina e Rio, que eu carinhosamente chamo de caixinha de CD, tá? Foi essa sombra aqui que eu usei, e eu consegui esse efeito, porque ela ficou sobre o verde, então ela acabou escurecendo, e era esse o truque que eu queria mostrar pra vocês. Às vezes a gente tem poucas coisas em casa, e acha que aquilo ali, putz, não vai dar pra nada, que é sempre a mesma coisa. Tenta misturar, se você não quiser fazer a mistura direto no olho, porque depois vai ficar meio sensível, né, caso não dê muito certo, passa aqui, ó, faz aqui, sabe? Vai misturando as cores, e vê em que tons você consegue chegar, porque você vai descobrir que você tem mais cores aí, igualzinho a gente faz com a roupa, você vai descobrir que você tem mais coisas aí do que parece. Bora lá, meu povo, vamos lá! A gravar, aplicando o verde aqui, tá? Então eu só vou dar uma reforçada com vocês, pra vocês entenderem o que que é. Eu subi um pouco com ele, pro côncavo, do jeito que a gente já ensinou aqui, porque esse que fica aqui mais sujinho, ele vai evitar o tal do carimbo. Já tem vídeo aqui no canal, tá? Ensinando vocês a fazer isso direitinho, tá bom? Aí agora, a gente vem com esse verde, que é o... Esse ocre aqui, na verdade, não é um ocre não, cara. Ele é um verde meio beija, assim, ou beija, esverdeado, como quiser. Marco aqui uma linha imaginária, tá? Pra sobrancelha, e ó... Dou minha chuchadinha com ele aqui. Também não ultrapasso muito a linha do côncavo, não, tá? Deixa eu botar esse espelho pra cá, senão eu não consigo... E venho aqui na diagonal, ó. Pra escurecer, do jeitinho que ficou aqui, eu só dou uma chuchuchu, tá vendo, ó? E aí, depois eu dou uma espalhadinha, e ele já vai juntar com o outro, olha aí. Tá? Ainda tá mais escuro, bora passar mais um pouquinho aqui. Agora tá começando a chegar. Vai dar um pouco de diferença pra vocês desse lado pra esse, porque eu tô com uma softbox só, que a outra fez a gentileza de quebrar no chão. Tem que esperar todo esse movimento de quarantine passar pra poder comprar o outro. Meu vício do momento, que é o iluminador da sobrancelha make-up. E aí... Rich Druffle da Mary Kay, o batom foi uma misturinha. Essa luz daqui tá pegando mais. E iluminação. Prontinho! Aí, o que que eu fiz no cabelo, né? Eu coloquei uma tiara dourada que eu tenho aqui, dei um chuchuchu aqui atrás, e ó, fiz esse montinho. E estou pronta pro meu home office de segunda-feira. Mas eu tô bonita, eu tô me sentindo muito da gata, tá ótimo assim, tá ótimo. Espero que você também se inspire aí pra fazer a sua versão, tá? Beijo! Tchau!